Meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês, tô aqui, mano, no Carabella hoje, rapaziada, hoje é o grande, é o grande dia, meu amigo. Caçadores de lenda, no Madelão, meu parceiro. Mano, olha isso aqui, hoje os caçadores de lenda, rapaziada, tá diferenciado, mano. Hoje a gente vai, mano, num caçador de lenda, mano, com o som tocando até o 12, tá ligado? Tchau, 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 tchau. Mano, o bagulho vai ser bravo, mas vai chegar na lenda, gato. A criatura não vai hoje. A criatura vai dar um chão, tá ligado? Toma, toma, toma. Mano, você vai ser caçador hoje, vai ser o melhor caçador de lenda dessa vida. Se não conseguir chegar na lenda, eu tô preso, sei lá. Não pode ser preso antes de chegar na lenda, mano. Não sei, tá acabando? Aumenta no 30. Pode aumentar, abaixa, sei lá, agora. Aí você controla aí. Aí porque lá dentro eu não consegui mexer no rádio, ele põe. Aí. Porque eu boto o bagulho aqui no coutu. Dani, você vai hoje no caçador? Vamos, vamos, vai. Vai ser o maior caçador de neta que você vai. Claro. Porque, velho, igual esse nunca mais vai ter. Juro. Assombração vai estar tipo mandalão. Mas vamos nessa. Você quer dirigir? Eu vou ser com o piloto. Tô linda. Bora. Mano, não acredito que ainda tá fazendo isso hoje, Renato. De verdade, velho. Tá chegando a lenda hoje. Tá chegando a lenda, mano. A lenda é longe, rapaziada. Hoje é criatura do funk. Criatura do funk. É da criatura que nós vai? Mano do céu, velho. Lá pra trás sabia que tá bagaindo. Sabia, né? Não é criatura, não. Não é, não? Não posso falar, só na hora. Mano, eu queria ver a criatura dançando mandelão. É essa que o som vai aguentar? Claro que vai. Ô, louco. Tá com a jereca, velho. Mano do céu, velho. Não importa ali que não for. No véio satânico, tudo. O véio vai descer até o chão, vai perder até as banguelas dele. E hoje vai ter feste. Mano, olha isso aqui, velho. Chama. Mano do céu, velho. Aqui dentro é mais... Não, aqui dentro é mais de boa. É assim que o chaveireiro fica? Mano, fica. Só que o chaveireiro fica com uma... O chaveireiro? Mano, o... Na chaveireiro tem um vidrinho. Você não abre aquele vidrinho, nem você não ouve muito. Mas lá atrás, mano, acaba com... Se você fecha, o vidrinho vai... É, fica tremendo. Olha o som. Fala com o som aí, gente. Não é. Não se apega não. Eu não quero pão. Eu me... Aumenta, aumenta, aumenta. Tá vendo o jeito que fica lá fora? Tá tudo tudo. Mano, lá fora, velho. Tá acabando com tudo. Tá tudo. Mano. Mano, é muito alto, velho. Juro. Deixa eu botar uma música aí. Deixa eu botar uma música aí. Deixa eu botar uma surpresa, quer ver? Não, não é, não é, não. Mano, olha o som que tá lá. O eco, velho. Mano, olha o eco. Nossa, mora. Vai tampar com o motor. Dá uma caçadena. Mano, que louco, cara. Eu tô esperando pra esse dia. Temos. Mano, você vai ver quando parar o carro agora, ó. Mano, você vai parar o carro, um sinaleiro. Mano, ó, ó, ó o barulheiro. E você tem que ver a reação do povo, mano, quando aí passa. O bagulho é muito alto. Achou? Mano, olha o povo tudo olhando, meu Deus do céu. Oi, tem gente. Tá vendo? Ah, mano. Ah, não, mano. Ah, não. Não, tá na câmera agora? Não, velho. É só o cocau do ovo. Mano, você tá dando risada, velho. Tira do ovo, viado. Nossa, abaixa, abaixa, abaixa. Abaixa, cara. Abaixa, pelo amor de Deus. Mano, Deus do céu. Mano. Mano, Deus do céu, mano. Nossa, mano. Legalizado. Legalizado daquele jeito. Abaixa aí, né, pelo amor de Deus, mano. Abaixa, abaixa. Dá pausa na música, né, né. Não, verdade. Eu vou, o negócio vai perder o som, mano. Sabe o som desse jeito? Não pode, desse jeito que tá. Não vai chegar. Não vai chegar na lenda, mano. Olha lá, velho. Não vai chegar na lenda. Tira o carro do ovo, mano. Deixa. O que? Vender o ovo. Não, mas aí. Tem que tocar o margarão, mano. Olha aí, Azul. Olha. Olha os fresquinhos na sua rua. Olha os graúdos. Basta, né, velho. Coloca um somzão, um somzão. Nossa, mano. É que é a primeira pessoa, sabia? Tá passando o carro das lendas. Tá passando os carros das lendas. Pô, sem mancada. Mas eu acho que não foi parado ainda porque tava tocando carro do ovo, mano. Tinha tocando mandelão, mano. Tinha tocando mandelão. Aí, agora ficou legal. Boa, Renan. Boa, Renan. Bate. Vai, pica de sonho lá atrás. Não dá pra ver nada pra trás, né, Renan? Não. Eu tô no retrovisor. Eu tô no mochiloflex, mano. Bom, rapaziada, já estamos chegando na lenda, mano. De verdade. Mano, é uma estranha que tem uma van lá na frente, mano. Não, essa van tá estranha, velho. É mais escolar ainda. Não, eu tô... Mano, na hora que... E nunca desse nada pra cá, eu esqueci de diga aqui. E eu também. E nunca desse nada pra cá nesse horário. Para uma van circular, mano. Ô, e ainda tá com o mandelão lá atrás, tá tendo de boa. Você viu quando anda uma desvagadinha, dá pra ouvir, ó? Tá um milhão. Mano, rapaziada, estamos chegando na lenda já. Mano, eu quero ver na hora que nós chegar, mano. Aí vai ter que fazer uma dancinha, tá? Ainda vai colocar as armas, o descansador, aí vai pra uma dança. Ah, mano. E eu vou ensinar vocês a coreografia, é bem passinho. É só pra frente, pra trás, pra trás, pra trás, pra frente. Bem passinho. Joga, 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 joga. Chama, chama, mano. Pra aumentar tudo isso aqui, vai acordar até os tumos que tá cortezidos lá. Meu amigo do céu. Estamos chegando. Bom, rapaziada, já chegamos na lenda. Véi, a gente dá um pausa no som porque, mano, chama muita atenção e a gente tá em locais desconhecidos, tá ligado? Então, dá um medo, véi. Meu Deus do céu, já ligou? Mano, pode aumentar ou não? Isso aqui, mano. Isso aqui, mano. Não, aumenta, aumenta. Mano, o bagulho é alto, véi. Não, vai um pouquinho. Vamos um pouquinho. Vamos um pouquinho. Vai. Chama, chama. Mano do céu, véi. O bagulho vai estrondar tudo. É, abaixa, 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 abaixa. Nossa, mano. É cheio, véi. Mano, vamos colocar as roupas do caçador de lenha, vamos pegar as armas, vamos preparar tudo. E, mano, vamos terminar. Não tem nem gravado, né? Você já fica aqui, né? Vamos pegar as coisas? Bom, rapaziada, já tá todo mundo pronto. Amigos, estão preparados? Equipado. Gani? Perto. Renan, Renato. Eu também. Ó, vamos. Ó. É, rapaziada, agora chegou a hora. Vamos entrar na lenda. Tô nervoso. Mas foi legal a vinda, né? Tipo... Não, não é só perder o som. Não, não é só perder o som. Mas depois que acabar a lenda assim, não der muito ruim, vamos fazer um bagulho que eu quero fazer muito. E daqui lá, tocando muito som, tipo, nós já vai embora mesmo? Acabar com tudo. Perder o som. É, isso aí. Não, essa lenda que nós estamos hoje é tranquila, tipo, ela é de boa. Uhul! Bora lá, então. Vamos embora. Rapaziada, voltamos já. E, mano, que bagulho tenso, véi. Deixa eu ligar a lanterna aqui. Renato, seu. É. Resumidamente, tem um cara lá em cima. O Renato não falou nada pra gente, mas... O Renato usou o negócio que ele comprou lá nos Estados Unidos. Ele me mostrou tudo já. Meu Deus do céu, velho. De verdade, mesmo, mano. Você não pode quebrar. Maguíra. Ó, de verdade mesmo, eu queria fazer até uma dança, um legal somzão. O cara tá lá em cima, que a pouco ele não quer. Eu juro, mano. Eu juro, eu tô... É um trabalho ritual dele, ele sei lá, vai saber, né? É muito estranho. Eu acho que o Bruno também tá aqui pra ajudar a guardar as coisas. Grava pro Renato. Mas uma coisa que eu percebi, rapaziada, que mandelão e lenda não combinam com não, mano. Porque você, mano, cara, ficou um clima tão pesado. E a gente tava num clima tão bom, né? É. E aí fica, tipo assim, não é a mesma vibe, mano. Lenda é lenda. Lenda é lenda. De verdade. Hê. Vamos embora. Não curti. O clima ficou pesado. Vamos guardar as coisas aqui. Eu vou guardar a lanterna aqui também. Pera aí, não. Vamos embora. Bora nessa. Deixa eu guardar a arma aqui. Tira aqui, Dani. Vamos ver. Vamos ver. Vamos embora. Talvez não é animar na volta, né? Tá com som e volta pra casa, mano. Tomara que tudo dê certo, porque... Mano, foi complicado. Deu medo pra caramba. Bom, rapaziada. Já chegamos em casa. Véi. Colocamos um somzinho pra ouvir bem baixinho. Mas agora pode tocar, então. Uhul. Não pá. Uhul. É, velho. A lenda foi da hora. Mano. Uhul. Uhul. É, rapaziada. Mas foi da hora. Isso. Isso aumenta no último na lenda lá. Meu amigo. Eu acho que como é fazenda assim, vai longe. O som sabe quando você sabe do som indo longe. Curtiu, nego? Tipo, a lenda deu um baixo astral, mas pelo menos ainda a volta foi mais legal. É, mas chegamos em casa, né? Uhul. Foi da hora, Dani? Foi massa. Foi top demais. Mano, então é isso, rapaziada. Fui na lenda, mano. Com a caminhonete caçadora de lenda. Com o som mandalão aqui. Os meninos da pecuária, eu fui na lenda. Os meninos da pecuária, eu fui na lenda. Uhul. Vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, mano, deixe muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau, tchau.